Olha aí um novo vídeo saindo, galera. Assinem o canal e recebam atualizações gratuitas diariamente. Mas o ponto todo desse manta que eu queria cantar é... Todo guru, em final das contas, o supremo guru é o Narayana, o Vishnu, o Krishna, o Shiva, o Brahman, ou qualquer coisa assim, certo? Todos os outros gurus, eles estão numa linhagem que traça até a ponte, certo? Então, de uma forma mais evidente, o guru é aquela pessoa, aquela imagem, que ajuda a gente a acessar a fonte, mas não é a fonte. Esse é o primeiro aspecto importante, certo? O segundo aspecto que é importante, cabe uma história aqui. Quando o Rama chegou e matou o Kavana, não sei se vocês conhecem essa história, mas é uma história relativamente importante dentro do contexto que a gente está conversando. Uma das grandes colocações que fazem, assim, mas por que que o Rama, ele fez todos os ritos funerais para o Ravana, se ele tinha sequestrado a esposa dele, se ele, teoricamente, talvez fosse um tirano, etc. Uma das respostas que eu já escutei para essa questão e que eu achei ótima, que ele me falou o seguinte, olha, das dez cabeças que o Rama não tinha, e você pode entender isso metaforicamente ou não, ele tinha uma cabeça que era espetacular. O cara gerenciava o reino dele de uma maneira muito sensata. O cara conhecia Vasto, o cara conhecia de outros, o cara conhecia Ayurveda. Tinha várias características dele, que por mais que as outras nove cabeças fossem altamente demoníacas ou materialistas, ou o que você queira chamar. Aquela pessoa que, relativamente na história do Rama, é epítome do que seria o mal, ele ainda tinha alguma coisa de boa nela. Por que que eu estou falando isso? Porque a ideia é que, assim, dificilmente, até Rama, quer dizer, no caso de Rama, é um pouco covardia, mas, assim, teoricamente, fora Rama, dentro da cultura verde, todo mundo apresenta algum comportamento problemático em algum momento, certo? E escutar o Mahabharata, você vai ver que até o Arojna, em algum momento, não é tão benéfico assim. Até o Drona, na história do Ekalavya, que a gente já escutou, não é tão benéfico assim. No caso do Ekalavya, voltando àquela questão, a devoção ao Guru é suprema. No sentido, não importa se aquilo é uma pedra, não importa se aquilo é um shivalinga, não importa se aquilo é da estátua ou do Drona. A ideia da cultura védica é que o que faz você encontrar o Guru é o seu sentimento interno de devoção ao divino, expresso através de uma forma qualquer, pouco importa, se for o Om, se for um tapetinho de yoga, se for uma pessoa barbuda na tua frente, etc. e tal. Mas lembrando que somos humanos e que, provavelmente, quase que 100% de chance, em algum momento, teu Guru vai, ou você vai se decepcionar com teu Guru, ou teu Guru vai se decepcionar, te decepcionar, no sentido de que tua mente não vai julgar aquilo como certo, ok? Mas o ponto todo não é ficar reforçando as nove cabeças demoníacas. É falar, nesse Guru eu tenho uma relação sentimental com essa pessoa. Essa pessoa faz o meu coração derreter. E, de alguma forma, eu tenho alguma coisa a aprender com essa pessoa. Não significa que eu preciso seguir 100% absolutamente, de coração aberto e olho fechado. Mas isso pode acontecer em algum momento. A ideia do Guru é alguma pessoa que faz você se sentir mais próximo do Divino. E não exatamente entender mais o Divino. Ou, eventualmente, conhecer mais o Divino com a tua cabeça. Ok? Isso é o papel do Mercúrio, não é o papel do Júpiter. O papel do Júpiter, ele é bonachão. Ele é uma pessoa que você chega a pé e o teu coração fala, cara, e aí teu olho fica meio derretido. Olho de vaca, que a gente chama na cultura védica. Ok? Então, o papel do Guru é ser um papel mais do... Ah, que fofinho! Não que o Guru não possa falar coisas altamente, digamos assim, cabeçudas, etc. Mas a ideia principal é que a gente tem no Ocidente uma versão de que o Guru é nem falígio, perfeito, supremo, etc. Eu não acho que no Oriente é entendido dessa forma. Ok? O Guru é aquela pessoa que tem a chave para você se conectar com o teu coração. E depois que você se conecta com o teu coração, você encontra o Divino lá. E você fala, ah, na verdade, esse era o Guru que eu estava buscando. Aquela pessoa que apareceu na frente era só a fechadura. Mas por detrás daquela fechadura existia o Divino. E o Guru, a função do Guru não é exatamente ser seu Guru. O Guru, ele sabe que ele não é Guru de ninguém. O Guru, ele sabe que ele é um canal de a pessoa conseguir entrar naquela fechadura e falar. A partir de hoje eu sinto que a minha conexão com o Divino, ela é efetiva. E tudo bem que às vezes quando eu me esquecer, tomar um caixote, etc. e tal, pode ser que ajude de novo a encontrar aquela fechadura, gerar aquela chave, encontrar o que está de trás daquela porta, que é, digamos, o nosso próprio coração. Mas o Guru, de fato, só existe um. E ele é o Divino na forma como ele parecer para você. Se for Narayana, ok? Se for Shivo, ok? Se for Cristo, ok? Se for Buda, ok? Se for uma pedra na tua frente, se for o rio do livro do Siddhartha, do Hermann Hesse, ok? Pouco importa até aqui. Certo? Então, nesse sentido, o que o Ekalavya tinha em relação ao Droma? O Ekalavya tinha uma relação de devoção suprema. E mesmo que aquele Guru material que apareceu na frente dele fosse um estúpido, no sentido de pedir para ele cortar o polegar, mesmo assim aquela devoção suprema, ele era superior àquilo. Qual é a moral da história do Ekalavya? A moral da história do Ekalavya é que a devoção ao Divino protege você de qualquer coisa. Eu não sei se vocês conhecem a história do Kralada, que é uma história dentro do importante da cultura Vashinava, que tinha um cara que falou assim, ô Brahma, eu não quero morrer nunca. Aí o Brahma falou, bom, como eu vou morrer um dia, eu não posso te dar esse poder. Pede outra coisa aí. Ele falou, bom, eu não quero morrer numa situação nem que seja de manhã nem de noite. Nem que seja dentro de casa, nem que seja fora de casa. Nem que seja no solo, nem que seja no ar. Nem que seja por uma arma, nem que seja por um não sei o que. Nem que seja por isso, nem que seja por aquilo. Nem que seja por isso, nem que seja por aquilo. Aí ele fez uma lista imensa. Aí o Brahma falou, tá, tá, asso tu. Que assim seja feito. Aí ele, pronto. Agora eu sou, ninguém tem como me matar. Da mesma quantidade de regra que eu botei ali. Não vai ter jeito de eu morrer. Aí ele foi lá e se jogou no mundo, conquistou os três gênios, que seja, não vamos entrar na parte metafísica da coisa. E aí quando chegou o filho dele, que era um extremo bacta de bicho, no caso o Kralada, numa hora que, aí fazendo uma história bem curta, o Kralada falou, o Hirone Kachupo falou, Então se o bicho não tá aqui, eu quero ver ele te salvar. E foi matar o Kralada. Na hora que ele foi matar o Kralada, o Kralada falou, Mas aí tá nessa pilastra. Aí ele falou, tá na pilastra mesmo. Aí deu um soco na pilastra, aí saiu na aracinha, dali. Com uma cara de leão. Com um corpo de homem. Ou seja, não era nem animal, nem era homem. Aí ele basicamente botou o Hirone Kachupo no colo dele, que não era nem no céu, nem na terra, nem no céu. Botou ele na porta de casa, que não era nem dentro, nem fora. Botou ele na hora que o sol tava se pondo, não era nem dia, nem noite. E ali, pá! Pegou com a garra dele, que não era uma arma, etc. Tirou o coração dele e matou ele. Basicamente assim, simpático. O que essa história quer mostrar? Essa história quer mostrar? Que basicamente o divino é a última coisa, a última no sentido de último. É a final coisa que a gente deve se render. Porque o divino, ele é a única coisa que pode salvar a gente de todas as nossas regras que a cabeça pode colocar. E nesse sentido, a história do Pralada é, digamos assim, um evento verídico, pelo menos você pode considerar um evento verídico, de que é possível a devoção resolver... Ah, que no católico isso fica a fé e remove montanhas. Certo? Então, a ideia da cultura védica é criar um campo de conexão seu com o divino direto. E a partir disso, ter um meio do caminho, um filtro, um conector que se chama guru. Mas o papel do guru não é ser o absoluto divino. O papel do guru é... Só é possível chegar ao pai através de mim. Mas eu não sou o pai. Entende? A imagem católica, cristã da coisa. Então, a gente sempre deve procurar boas chaves, boas fechaduras. Mas nunca acreditar que finalmente aquilo é a resposta final. A resposta final é o divino. Ela já está dentro de você, você já é ele, dependendo da forma como você quiser enxergar a coisa. E isso é a resposta final da cultura védica. O divino existe. Ele é o supremo objetivo da vida. Ok? Estamos vivos? Deseja marcar seu atendimento? namastê.tiago.gmail.com Namastê!